Música Está confirmado, o Rolim de Moura Esporte Clube participará do Campeonato Estadual de Futebol 2014 Em uma reunião com a imprensa, o presidente do clube apresentou um novo técnico da equipe Fernando Laje, o português, será o responsável por treinar os jogadores Esperamos que ele venha a fazer um bom trabalho aqui com o Rolim de Moura Tivemos já um pouco de conversa e ele disse que vem aqui em busca de construir mais um lugar Onde o currículo dele possa estar sendo cada vez melhorado O técnico já atuou em vários times do norte do Brasil Mas iniciou sua trajetória em 1999, quando ainda morava em Portugal Vamos ter muito trabalho pela frente Porque é um time que vem com muitos jogadores que não se conhecem ao outro Dá muito trabalho para fazer o entrosamento Temos ainda, a pré-temporada aqui exige um trabalho físico apurado E então vai ser um trabalho interessante de fazer Mas vai ser exaustivo, esta é a primeira parte do trabalho O volante Paulinho, ex-jogador do Espigão, fará parte da equipe E também se apresentou durante a reunião Esse ano estou de volta para poder ajudar a equipe Muito feliz por poder voltar e ajudar a equipe aqui Que me deu a primeira chance de jogar profissional E espero uma expectativa boa Podemos fazer uma boa equipe e fazer um bom campeonato Além disso, algumas novidades foram apresentadas pela diretoria do Tigre A rifa de uma motocicleta Honda Fan 125 Que vai ser comercializada no valor de R$ 100 E irá contribuir para as despesas no decorrer do campeonato Além da camisa oficial do time Que estará disponível para venda nos próximos dias Nós estamos querendo lançar aí uma camisa Para vender para o torcedor mais os ingressos de mando de jogo do Rolim de Moura Havia um grande receio por parte da diretoria do time Em relação às obras do estádio Que iniciaram na semana passada Está sendo feita uma ampliação das cabines de imprensa Estão sendo feitas mais seis salas E reformando a atual que tem lá Então vai ser feita três salas a cada lado daquela atual E até mesmo aquela lá vai ser feita praticamente reformada nova Vai ficar nova Porém, mesmo com as obras em andamento Os jogos deverão acontecer no estádio Foi o que garantiu o presidente do time Que durante uma reunião com o engenheiro responsável pelos trabalhos Deu garantias que até a estreia do time em casa no dia 1º de março As obras já estarão com 90% de conclusão Desta forma, será necessário apenas Isolar trechos que a empresa ainda não tenha terminado E os jogos poderão acontecer tranquilamente Música